Você nunca escuta o que sua mãe diz, né? Eu disse que não devia ter saído daquela casa. Você vai perder tudo. Eu já perdi tudo, mamãe. Você não me escuta. Você não entende que aquela família não tem nada, mamãe. Acabou a grana. Eu tô cansada. Cansada de se meterem na minha vida, de me criticarem, de me julgarem o dia inteiro. O que eu quero é viver a minha vida, mamãe. Quero viver a minha vida, né? Devia ter pensado nisso antes de ficar barriguda. Antes de engravidar. Ainda por cima, fui procurar o pior de todos. De todos os homens. Não é? Calma. Não pensa. O que você tem? Calma, calma. Não, calma nada. Quem é que tá batendo? Ai, quem é? Senhora Rosana de Alba. Sim, que eu posso ajudar. Essa é uma ordem de despejo por não pagar suas contas na data. O que é isso? É uma ordem de despejo. Doutor. Notificação de despejo residencial. Procedam. Ai, peraí, peraí. Primeiro, com licença, doutor, deixa eu ler, por favor. Deixa eu ler. Vamos, procedam. Deixa eu ler, doutor, por favor. Tá vendo? Ai, não, mamãe. Eu disse, você não pagou, você não podia ter deixado o mar. Já falei pra entrar. Espera aí, doutor, espera o ponto. Olha, doutor, eu tenho aqui um anelzinho pro senhor. Senhora, não me suborne. Pode ser pior para a senhora. Procedam, vamos. Não, não, por favor, doutor, não. Saia, senhora, vamos. Não, mamãe, você não pagou, vocês não pagou. Estão despejando a gente. Saiam da minha casa. Doutor, por favor, diga a eles pra pararem. Senhora, é uma ordem. Mas, doutor, isso é um abuso. Com licença, senhora, com licença. Com licença. Isso é um abuso. Devolvam as minhas coisas. Por favor, cuidado, cuidado com isso. Não, de curia, senhora. Não, de curia, senhora. Por favor, para. Por favor, senhora. É melhor a gente ligar pro Max, ele tem que fazer alguma coisa. Por favor. Eu não sei. Doutor, traga as minhas coisas de volta, por favor. Larga isso. Solta. Sai da minha casa. Por favor, larga isso, para. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Tu, a niña que te crees perdida, porque alguém te ha deixado herida en este mar, onde o coração não sabe navegar. Por isso te vim a cantar, que não se vai acabar a vida, aunque hoje parece, com o tempo esse dolor desaparece. Já deixa o ouvir que não tem que sufrir de esta maneira, porque não vale a pena. Deixa que se vai o de tua vida, que se tiren as heridas que esta vez te hicieron mal e que mal. E deixa que seja parte de tua história, uma mancha em tua memória de um amor que te fez mal e que mal. Mal e que mal. Deixa que outros besos te enamores, que alguém mais te lleve flores, há mais de um millão de amores que te querem conquistar. Agora que colguem as patas de la mecedora, e há nieve no televisor, agora que chove na sala e se apagam as velas de um céu que me iluminou. Agora que encontro mi puerto, agora me encontro tu dúvida feroz, agora te enseño de dónde vengo e de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire, que te secaba a ti la piel, mi amor, que nos esclaves. Eu sou tua alma, tu eres mi aire. Que nos separa e tu suerte, que nos desclaves, que me iluminou. Que nos separa e tu suerte, eu sou tua alma e tu suerte. Que nos separa e tu suerte, eu sou tua alma e tu suerte.